Alô, é do Ralf mais 10 Tem vídeo novo, se inscreve no canal Ralf mais 10 geralmente Esse cara é uma figura O Jô fez um gol de mão, Maradona gol de mão Henrique dominou com a mão, 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 mão Fabiano gol de mão, Rodrigão fez gol de mão Toledo dominou com a mão, 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 mão Já fizeram gol impedido, isso é normal, irmão Mas é futebol, não vôlei mais na hora da pressão Você fez um gol de mão, dominou com a mão, pegou na tua mão Você fez um gol de mão, dominou com a mão, pegou na tua mão Mão no Paulistinha e gol de mão na Copa Fabiano gol de mão, São Paulo pra seleção O Jô fez um gol de mão, foi na quebrada Tô nem aí pra nada Se o Maradona fez, geral pode fazer Geral pode fazer, pode fazer um gol de mão O Jô fez gol de mão, Maradona gol de mão Henrique dominou com a mão, 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 mão Fabiano gol de mão, Rodrigão fez gol de mão Toledo dominou com a mão, 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 mão O Jô fez um gol de mão, Maradona gol de mão Henrique dominou com a mão, 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 mão Fabiano gol de mão, Rodrigão fez gol de mão Toledo dominou com a mão, 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 mão Já fizeram gol impedido, isso é normal, irmão Mas é futebol, não vôlei mais na hora da pressão Você fez um gol de mão, dominou com a mão Pegou na tua mão Você fez um gol de mão, dominou com a mão Pegou na tua mão Mão no Paulistinha e gol de mão Na Copa, Fabiano gol de mão São Paulo pra seleção O Jô fez um gol de mão, foi na quebrada Tô nem aí pra nada Se o Maradona fez, geral pode fazer Geral pode fazer, pode fazer um gol de mão O Jô fez gol de mão, Maradona gol de mão Henrique dominou com a mão, 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 mão Fabiano gol de mão, Rodrigão fez gol de mão Toledo dominou com a mão, 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 mão Salve rapaziada, aqui é o Ralph do canal Ralph mais 10 Eu ainda não melhorei da garganta, tô pra garganta inflamada Mas mesmo assim eu tô postando as paródias E é isso, compartilha essa paródia e coloca a hashtag Ralph mais 10 diariamente Demorou? Tamo junto e é nóis Pode fazer um gol de mão